Isso era um dia normal, um dia qualquer, um dia que poderia ser um dia normal de aula. De repente a aeronave passa um voo muito baixo em cima da escola e despeja alguns mil litros de veneno em cima da escola. Aí de imediato já começou a sentir mal a coceira na boca, a pinica da boca, vômito, tontura, dor de cabeça, essas coisas todas foram sintomas que foram aparecendo, desmaio de várias pessoas. E eu vejo até hoje, eu tenho até hoje na minha mente, as cenas daquelas crianças debatendo no pátio da escola, se coçando, pedindo socorro, se pedindo socorro, Ti Hugo, não deixa a gente morrer. As crianças envenenadas, tirando a camisa, coçando todas, sentindo dor de cabeça. Então assim, são cenas que eu vou levar pelo resto da minha vida. Passados já cinco anos do acidente, eu sinto até hoje que as crianças sofrem por questão do envenenamento e nada foi feito para essas crianças até hoje. Olha, eu acredito que a Singenta, por ser uma multinacional muito poderosa, poderia fazer um trabalho e ajudar mais essas famílias. E eu esperava, e como eu acho que outras pessoas esperam, que a gente fosse visto como um ser humano. Que a empresa fizesse, nem que fosse um pedido de desculpa. Porque são sequelas que a gente, enquanto vida tiver, vai conviver com elas. Tem coisas que nunca vai passar. Então a gente desculpa.